Oi gente, tudo bem? Ó, a minha sobrinha fez um vídeo explicando sobre uma brincadeira da baleia azul, que eu não entendo muito bem não. Ela disse, tia, compartilha, porque é muito importante para o jovem. Que é uma brincadeira que você tem que, quando começa, tem que ir até o fim. E muitos jovens cometem suicídio, se matam por causa dessa brincadeira. Aí eu vou compartilhar com vocês uma visão de uma jovem, que muitas vezes acredita em tudo que vê no YouTube, não faz tudo que vê. Eu achei, assim, interessante. Ela disse, tia, sabe, compartilha? Eu disse, sim, compartilha, não me custa nada. Aí, tipo assim, você que tem filhos jovens, sabe que filho é bicho curioso, né? Tem um jogo novo, vai lá e faz. E a gente que acompanha jornal, a gente sempre vê, né, que crianças fazem isso mesmo. Se enforca, se faqueia, tudo por causa de um jogo. Ah, eu vou compartilhar com vocês esse vídeo que minha sobrinha fez. Espero que vocês gostem. É uma visão dela, tá certo? E aí, beijinho no ongo. Meu nome é Maria Eduarda. Sou sobrinha do Lucinha. Ela é no YouTube e eu vou falar sobre um assunto sobre... Que está sendo muito comentado no Brasil, sobre a Valeia Azul. E eu vou falar pra vocês como é que funciona, algumas coisas. Essa brincadeira, ela veio da Rússia. E se difundiu na Europa. Alguns casos apontam que chegou ao Brasil. Apesar de órgãos, imprensa e explicações, em portais da internet, tentaram detalhar como funciona o jogo. Mas nunca conseguiram. Seu desenvolvimento ainda não é totalmente claro. E não há indícios que comprovem conclusivamente que as mortes ocorridas atribuídas à disposta são de fato por causa do desafio. Ou seja, tem muito mais algo a mais nesse jogo que as polícias estão investigando ultimamente. Porque o jogo existe 50 regras. E nessas 50 regras, tem uma delas que pede você pra matar. Só que tem algum ser humano, entre aspas, que ele está fazendo... Está mandando uma mensagem com as regras. E se fala, meu nome é Maria Eduarda. E eu vou falar sobre o assunto da Valeia Azul. Esse jogo nasceu na Rússia e ele se difundiu na Europa. Esse jogo funciona assim. Existem 50 regras. Nessas 50 regras, você tem que seguir todas, cada dia fazendo uma. E você, pra comprovar que está fazendo isso, você tem que criar uma foto, fazer um vídeo. E são 50 coisas absurdas. Entre elas, a gente não sabemos todas. Também tem uma grande coisa nesse jogo. Quem entra, não pode mais sair. Ou seja, existe uma pessoa que entre a webcam, ou seja, a internet, o Facebook, ou o WhatsApp, está fazendo essa brincadeira e ameaçando as pessoas. Então, quem entra, não pode sair mais. Ou seja, um sim é um adeus na sua vida. Essa brincadeira também matou muita gente já. Matou uma aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, que está sendo investigado o caso. E duas meninas na Rússia. E...